E começa o segundo tempo da final da Copa da Inglaterra, o Elton tá impossível. O cara é rico, o cara é craque, o cara é cheio de mulher dando mole. Monteiro faz a cobrança! Pai? Isso é que são os sonhos. Ai, que sonho que eu devo ter? Ué, como é que eu vou saber? Eu não vou querer renovar o contrato. Não vou assinar nada, não. Pode falar pra ele, eu quero voltar pro Brasil. Como é que é? Chegou o maior canhoto do Brasil! Quer dizer, então, que o Russo se liberou pra comemorar o título aqui na região natal? Tá na hora do Rio de Janeiro com essas famosas festas do Elton Júnior. Fiquei pra Inglaterra, não volto nunca mais. Vocês têm que tirar essa história da cabeça dele de qualquer jeito, hein? Até porque isso aconteceu, já viu, né? Acabou a mesada, festinha, iate. Vocês entenderam? O Oromove acabou de mover uma ação cobrando a multa recisória. Aí a gente tá falido. Meu Deus! Agora as coisas vão mudar. Ah, vão! Você sabe que se tu largar o futebol, tu vai acabar com tudo isso aqui, né? Na hora do Rio. Olha, Elton, a gente não quer ficar parecendo que a gente é só dois encostados. Que a gente fica aqui sem fazer nada, né? A gente até fica, né? Mas não quer parecer. Não, não quero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri